O Botafogo se representou esta semana para iniciar os treinos já de hoje na Série B com uma novidade no seu elenco. O lateral direito Lucas chegou ao Estádio Santa Cruz para ser o novo camisa 2 do Pantera. Com 31 anos, Lucas passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Vitória, Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2015. Em seu primeiro dia no vestiário, o jogador mostrou que veio para ajudar com sua experiência em campeonatos de alto nível. Eu estou muito feliz, muito contente de poder acertar com o Botafogo, recepção maravilhosa, já conheci um pouco da cidade e agora a expectativa é para jogar. O que eu mais quero fazer, é o que eu mais desejo, mergulhar realmente de cabeça, viver o clube 24 horas para poder estrear, jogar e dar alegria ao torcedor. Eu vou querer ajudar da melhor maneira possível, junto com todos, poder acrescentar, enfim, ajudar a todos. Eu venho com a expectativa de crescimento, do Botafogo crescer, da minha carreira também. Acho que é uma oportunidade única na minha vida e eu vou tentar aproveitar da melhor maneira possível. Emerson Buc, preparador físico do Pantera, acredita que assim como o restante do elenco, Lucas estará pronto fisicamente para iniciar a Série B. O Botafogo estreia no Brasileirão entre os dias 26 e 27 de abril, contra o Vitória em Ribeirão Preto. O Botafogo estreia no Brasileirão entre os dias 26 e 27 de abril, contra o Vitória em Ribeirão Preto.